Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E se você é novo por aqui, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de clicar no sininho. Isso é muito importante para o YouTube entregar os meus vídeos novos pra vocês. E pra essa ideia eu vou usar essa embalagem e vou recortar aqui nesta parte. Começo recortando com estilete e depois recorto com a tesoura. E vou usar a parte de baixo. E vou encapar com tecido de juta. Recortei o tecido maior do que a minha embalagem, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E vou colar usando a cola quente. Mas se a sua embalagem for muito fininha, o ideal é você não usar a cola quente e usar, por exemplo, uma cola universal. E aqui eu mostrei colando com a cola quente e também colando com a cola universal, pra vocês verem que também dá certo. Na parte de cima fiz quatro cortes nos cantos e vou colar esta parte para dentro da garrafa. Que assim você já vai ter esse acabamento na parte de dentro. E na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma tampa e para isso eu vou usar um papelão. Coloquei o frasco de boca para baixo e aí é só arriscar a medida. E vou recortar outro pedaço de papelão para fazer o acabamento da parte de baixo. E esse papelão também vou encapar com tecido de juta. Recortei um pouco da juta, depois fiz alguns cortes e aí é só colar no papelão. E esse papelão eu vou encapar apenas de um lado, porque vou colar no fundo da embalagem. Passe cola quente e pressione com bastante força o papelão na embalagem. Pra ele ficar bem certinho. Para a tampa eu recortei mais um papelão. E vou encapar os dois. E os dois ficaram encapados assim. O próximo passo é unir para formar a tampa. Para isso vou passar cola quente em um deles. E depois colocar o outro em cima da cola quente. E aqui também é muito importante você apertar bem. Para ficar depois com bom acabamento. Para o acabamento eu vou usar corda de sisal. Essa aqui é daquelas mais finas. Para isso recortei três pedaços e vou fazer uma trancinha. Colei as três pontas com cola quente. E aí é só prender em algum lugar e fazer a trança. E aqui estou fazendo com a ajuda do pingo. E para finalizar a trança eu também vou finalizar com cola quente. É só colocar a cola, apertar bem e depois corte o excesso da corda. Que assim você vai ter um bom acabamento. E essa trança eu vou colar aqui na parte de baixo. Entre aquele papelão que eu coloquei e a embalagem. Ficando assim com um bom acabamento. E também vou colar a trança na lateral da tampa. Para fazer esse acabamento. E olha como a tampa fica bem mais bonita com essa trança. E agora é só colocar a tampa no lugar. Olha que legal que ficou. E o próximo passo é decorar. Nesta parte de cima eu vou decorar com uma renda. E aí vou colar ela bem aqui na parte de cima. E para a tampa você pode colocar um puxador. Mas eu decidi decorar com flores. E vou colar essas três flores bem no meio da tampa. Que eu acho que tem tudo a ver aqui com a minha peça. E olha que graça. Que fofura que ficou. Eu adorei essa peça. Você pode colocar para decoração aí na sua casa. Você pode fazer com uma embalagem maior. Com uma embalagem menor. Aí vai depender do seu gosto. E daquilo que você quer fazer. Para essa ideia eu vou usar uma garrafa que ela é quadrada. A primeira coisa que eu fiz foi retirar o rótulo e desinfetar bem a garrafa. E vou cortar aqui no meio da garrafa. E vou reaproveitar a parte de baixo. Virei a garrafa de boca para baixo em cima de um EVA branco. E vou arriscar a abertura da garrafa. O próximo passo é recortar. E vou fazer aqui uma tampa. Esse EVA tem que ser um pouquinho maior do que a boca da garrafa. E para a lateral da tampa eu recortei uma tira de EVA de mais ou menos um centímetro e meio. E vou encapar com o TNT estampado. Mas você pode encapar com tecido ou deixar da cor mesmo do EVA. Ah, e para colar o TNT no EVA eu usei cola branca da Acrylex. E depois de bem seca a cola é só cortar o excesso do TNT. E agora essa tirinha eu vou colar em volta do EVA. Para a parte de cima da tampa eu vou passar cola branca e encapar com o TNT estampado. E depois de bem seco é só recortar o excesso do TNT. E a tampa está pronta. Encapei mais uma tira de EVA no TNT estampado. Essa tira tem 2 centímetros. E vou colar na parte de baixo da garrafa. E a tirinha ela vai ficar apenas na parte de baixo. O resto da garrafa vai ficar transparente. Para o acabamento da tampa eu vou colar essas pedrinhas prateadas. Olha que gracinha que vai ficar. E aí é só colocar a tampa no lugar. E aqui no meio da tampa eu decidi colar esse puxador. E olha que graça que ficou esse organizador. Esse puxador aqui deu toda a graça. Não é verdade? E eu vou usar para guardar algodão. Mas você pode usar como decoração. Para guardar cotonetes, bijuterias. Coisinhas que você tem aí na sua casa espalhadas. Dá para dar de presente. Dá para fazer lembrancinha. Dá para fazer muitas coisas. Para essa ideia eu vou reaproveitar o pedaço do meio que sobrou. Coloquei em cima de um EVA branco. E vou fazer a medida do fundo dessa parte da garrafa. Recortei uma tira de EVA de mais ou menos 2 centímetros de largura. E vou encapar a tira de EVA usando um TNT estampado. E vou colar com a cola branca da Acrilex. Depois de bem seco é só recortar o excesso do TNT. E com a cola instantânea da Acrilex eu vou colar essas duas partes. Ficou parecendo uma tampa. Mas eu não vou usar como tampa. E sim como base. E aí é só encaixar a garrafa nessa base. E olha que legal você já vai ter um novo organizador. E vou decorar com essas pedrinhas prateadas. E vou colar elas aqui na parte de cima da garrafa. E olha que gracinha que ficou esse organizador. Bem prático, bem rápido de fazer. Você pode fazer aí na sua casa. E vai combinar com esse outro organizador que é da mesma garrafa. Olha que gracinha que eles ficaram. E nesse aqui eu vou colocar grampos, elásticos de cabelo e algumas presilhas que eu tinha aqui jogada no banheiro. E olha que gracinha que ficou esse mini organizador. Você pode usar para colocar clips aí em cima da sua mesa. Pode usar para fazer lembrancinhas, presentes. E dá para fazer um lindo conjunto também. Para essa ideia eu vou usar a parte de cima dessa garrafa. E vou começar removendo o gargalo da garrafa. E também vou recortar aqui nesta parte. E vou ficar com o formato assim da garrafa. Para fazer o fundo eu vou colar um EVA com glitter aqui na parte de baixo. E depois é só recortar o excesso do EVA. E vou precisar de um CD. E esse CD eu também vou encapar com EVA com glitter. Recortei uma tirinha do EVA com glitter de mais ou menos de 2 cm. E vou colar aqui na parte de cima. E aqui eu vou usar a cola instantânea da Acrylex. O mais indicado é você usar cola instantânea e não cola quente. Porque senão vai deformar. E agora eu vou unir essas duas partes. E eu vou fazer uma xícara. E para isso eu recortei mais uma tirinha de EVA. Agora ela é mais estreitinha de mais ou menos 1 cm. E vou enrolar aqui nesta parte. Enrolando para dentro. E eu vou colar aqui na parte de cima da xícara. E a outra parte eu vou colar embaixo. E na parte de baixo eu vou enrolar ao contrário. E aí é só colar deixando essa voltinha. Olha que gracinha que fica. E para o acabamento eu vou usar essas pérolas. Vou colar aqui na parte de baixo. E também colei no meio da xícara. E olha que gracinha que ficou essa xícara. Ficou bem delicadinha. Ficou uma fofura. E você pode usar para decorar. Para colocar balas. Pode dar de presente. Pode colocar bijuterias. Pode fazer de lembrancinha. Dá para fazer várias coisas com essa linda xícara. E essas foram as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você é novo por aqui. Não esqueça de clicar aí nesse botãozinho vermelho. E principalmente não esqueça de clicar no sininho. Que assim você fica por dentro de tudo que eu coloco aqui no canal. Clicar no sininho é muito importante. Para o YouTube poder entregar os meus vídeos para vocês. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.